O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nosso Papo no Café de hoje tem um paulista reconhecido na MPB. Dante Ozzetti é compositor e músico. Com uma carreira de renome e diversos prêmios conquistados, ele tem trabalhos com cantores como Ná Ozzetti, Luiz Tati e Zélia Duncan. Seja bem-vindo, Dante Ozzetti! Música Vem me abraçar, vem Vem reparar bem Quem é que abraçou quem Pois vou lhe abraçar também Quem dá um abraço Não sabe se deu Ou se devolveu Ou se perdeu Quando o abraço sai de alguém E não volta Não envolveu Anunciou Renunciou Dissolveu Vem me abraçar, vem 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 reparar, vem Vem reparar, vem Quem é que abraçou quem Pois vou lhe abraçar também Quem quer um pedaço, um pouco de alguém Abraçando tem E ainda mais Se o abraço for além De um minuto Aí é fatal Envolveu Você tem um alguém total E aí E aí Vem me abraçar, vem Vem reparar bem Quem é que abraçou quem Pois vou lhe abraçar também Quem quer um pedaço, um pouco de alguém Abraçando tem E ainda mais Se o abraço for além De um minuto Aí é fatal Aí é fatal Envolveu Você tem Um alguém Total Vem me abraçar Vem me abraçar Vem Leve É sim Acho que é da minha mãe É da sua mãe Como que é essa história? Minha mãe é muito Delicadinha Assim E aí transmitiu na música Para vocês Eu acho que sim Que delícia Gostoso, né? Papo no café Dante, queria saber um pouquinho Da sua história Você é paulista Você é arquiteto Também Mas é músico Como que chegou na música? Como que foi essa trajetória? Olha A música está na minha família Desde sempre, né? Meus avós Meu avô principalmente tocava Meus tios Muitos tios, né? Da parte da minha mãe principalmente Que sempre tocou assim Clarinete, sanfona Na parte do meu pai E também tem o Na parte do teatro, né? Os meus tios São fundadores do teatro da Lapa Lá em São Paulo, né? Então eu já venho de uma família Assim, musical Ou teatral Envolvida com as artes E desde cedo também Eu tive a sorte De frequentar uma escola Experimental Que tinha aula de música Então com sete anos Oito eu já Tinha aula de música Então minha primeira música Eu fiz Eu tinha nove anos Então eu falei sempre assim Já no violão? Eu fui aprender a tocar violão Mesmo aos quatorze anos Com o professor, né? Mas eu de ouvido Toquei Desde que eu ganhei Minha primeira guitarra Bacana Bom, como você comentou Vem de casa Porque a sua irmã também, né? É cantora É compositora Como que é essa relação? No início Eu tinha, sei lá Quinze anos Eu tinha minha banda Ela era backing, né? Do meu banda E já era MPB? Eu tocava mais rock, eu acho Que legal É uma banda de rock Depois eu comecei a tocar muito samba Depois eu fui estudar música E aí eu comecei a trabalhar com todos os gênicos Inclusive mais o erudito assim também Mas eu sempre fui compositor mesmo Acho que mais do que instrumentista Compositor, depois arranjador, produtor Mas acho que o meu veio musical é de composição E onde que a arquitetura entra aí? Na composição, né? Porque a arquitetura Ela Aliás, eu estudei arquitetura Eu acho que me fortaleceu um pouco na música, na verdade Porque a arquitetura Ela dá uma amplitude muito grande pra gente, né? A gente Eu acho que é essencial, assim Pra qualquer pessoa que trabalha com Com arte Você saber de cinema Qualquer músico tem que saber de cinema Tem que saber de fotografia Tem que entender da história História da arte, né? Acho que isso fortalece, assim O crescimento Tem que ter repertório, né? Exatamente Assim como você estuda arquitetura Você tem que ter o repertório da arquitetura, né? Você tem que ter Em qualquer arte que você faz Você tem que ter esse repertório E a arquitetura Eu acho que é Eu acho que é o ponto central pra mim, assim Em termos de compreensão E eu utilizo muito da arquitetura Nos arranjos, né? Tem uma relação muito grande, assim Porque a arquitetura Você trabalha com os espaços Né? A arquitetura que eu faço Por exemplo Eu gosto de fazer Uma arquitetura que define muito bem Do que é feito, né? Do que o material, assim Qualquer espaço que a gente desenha Eu gosto de mostrar do que é feito Né? E a minha música também Eu gosto de mostrar A linha de baixo Muito clara Um contraponto muito bem definido E isso vem sempre nos arranjos Nas composições, né? Na música você tem os espaços sonoros, né? Eles se assemelham ao espaço na arquitetura também Você buscar a clareza de cada ambiente Com toda a cor que tem Com toda a sensação que tem em cada ambiente, né? Que relação bonita E foi durante a faculdade que você percebeu isso? Quando que você teve esse insight? Não, assim Eu gosto de... Eu sempre adoro arquitetura Trabalhei bastante com arquitetura E ainda trabalho, né? Mas acho que veio também do meu avô Meu avô era marceneiro E ele fazia maquetes lá Eu lembro que ele fazia maquetes do Parque Xangai Lá em São Paulo, né? E eu via aquela maquete Eu adorava Eu tinha 5, 7 anos Ficava sentadinho, assim Vendo ele fazer aquelas maquetes Então eu adorava muito Eu fui fazer arquitetura muito baseado nisso Na coisa das maquetes E eu fiz junto Faculdade de Arquitetura e Música A música fazia à noite E a arquitetura de manhã Mas essa relação Ela veio no fazer mesmo Me pegar de uma coisa Quando eu fiz uns arranjos assim Para a orquestra Lá para a Jazz Sinfônica Em São Paulo E aí eu percebi claramente Assim, como é que se ocupa O espaço das madeiras, né? Por exemplo, ele ocupa um espaço sonoro Específico Os metais Independente da linha Ocupam um espaço Ocupam aquele espaço sonoro, né? Então acho que eu me aprofundei um pouquinho Isso nisso na música popular Na composição que eu faço Você estava falando, né? Como arranjador, compositor E você já arranjou E compôs para vários artistas aí, né? O que você gosta mais? De compor ou de cantar? De tocar? Ah, eu não gosto muito de cantar Te obriguei aqui, né? Não, não é que eu não gosto de cantar É que já tem quem cante muito bem Nas minhas músicas Então eu normalmente não canto Eu tenho feito alguns trabalhos Muito com a Ná Então eu não sei o que é que eu vou cantar, né? A Ná, a Virgínia Rosa Regina Machado A Juliana Cortes, né? A Tamira Stanus Tem vários intérpretes das minhas músicas, né? Então eu acabo não Não cantando mesmo Por não praticar, né? Falando em Juliana Cortes Você fez uma parceria com ela Produziu, né? O CD E como foi isso? Ah, foi muito bom Foi um foco, assim Sobre o As músicas do Sul Foi um olhar para o Sul, né? E eu que vinha do Norte Porque eu trabalhei desde 2013 Com a cantora Patrícia Bastos Uma cantora do Amapá E todo o repertório 2013, não 2009 A gente lançou um disco em 2013 O álbum Zuluza E eu não conhecia a Amazônia Não conhecia a região Norte, né? E a partir Em 2011 que eu fui para lá Em 2012 eu fui 14 vezes para a Amazônia Então eu fiz um trabalho muito intenso Com a música da Amazônia, né? E fui pesquisar ritmos E aí eu vim lá e fiquei, sei lá, três anos trabalhando Estou ainda, gente, vai lançar um novo disco Mas eu estou trabalhando muito lá no Norte De repente a Juliana Os extremos Assim como eu fiz o disco da Tamiris Tanuz Ela também tem um O disco que eu produzi dela Tem um olhar para a música árabe Porque ela tem descendência árabe Ela tinha ouvido o disco Zuluza com a Patrícia Eu falei, puxa Eu tenho essa ancestralidade Eu queria trabalhar Eu fiquei quase um ano trabalhando com ela E ela começou a compor umas músicas A partir dos ritmos árabes Então a gente está, assim Sempre misturando Norte, Sul, Arábia A gente vai fazendo Falando um pouquinho do Norte, né? Essa sua viagem foi muito intensa, né? Eu li que você até aprendeu Daí ritmos como a Carimbó, entre outros, né? Como que foi toda essa vivência lá? Porque é quase um... É uma outra cultura, né? É muito diferente do que a gente está acostumado Aqui no Sul, no Sudeste, né? É diferente Particularmente Eu fui mais para o Amapá E a gente tem muita influência atual do Pará Né? A música paraense, ela está dominando aqui, né? E a música paraense, ela tem muito da... Da influência que vem do Caribe, né? É uma música mais caliente, né? O próprio Carimbó, tudo Que é misturado com a indígena também A música do Amapá Ela tem muito mais referência afro Por causa dos quilombos Que estão lá até hoje Então você tem alguns ritmos Que são de lá Que é o mar abaixo O batuque Que é... De influência afro O Amapá é o estado mais negro da Amazônia Então é bem diferente a cultura do Amapá Do Pará Que é a que a gente recebe mais Por isso que a Patrícia quis fazer esses... O disco Zulusan Focado mais na coisa do Pará Do Amapá Que é muito mar abaixo Muito batuque, né? E o próximo disco também vai ser assim Pra divulgar Vindo mais um pouco até Do Cacicó Que é um ritmo que vem lá da Goiânia Francesa Que é vizinho ao Amapá, né? O dos negros da Goiânia Francesa Então é uma... Uma coisa que a gente vai descobrindo Porque vai pra lá Aqui não chega, né? Assim, a gente... Difícil, né? A gente aqui tem ritmos que ainda desconhece Ou que são pouco divulgados, né? Quanto mais de tão longe, né? Aham Bacana Eu fiz... Eu tô fazendo agora um disco Que eu vou lançar esse ano Que chama Amazônia Orbita Que é um disco instrumental Baseado nos ritmos da Amazônia Quer dizer, todo esse período Que eu fiquei trabalhando pra Patrícia Bastos Eu fui selecionando através do trio Manari Que é um trio de percussão do Pará Eu selecionei dez ritmos Então é samba de cacete Marambiré Lundu do Marajó Lundu indígena O próprio Marabacho O Batuque O Cacicó E eu compus Dez músicas A partir das inflexões rítmicas Então eu escrevi para o instrumento de orquestra É um disco orquestral E tem muita coisa eletrônica Mas é um eletrônico extraído das percussões E é o trabalho que eu tô fazendo agora Que eu vou lançar Nesse segundo semestre de 2016 Que legal Muito bacana, Dante Você toca mais uma música pra gente então? Toca, claro A primeira que eu toquei Que era o Alguém Total Aquela que fala do abraço A música é uma parceria minha com o Luiz Tati Eu vou tocar uma outra parceria com o Luiz Tati Já passamos muitas aflições Também jogamos tudo ou nada E não foi bom Já nos despedimos, mas depois Só sentimos pena de nós dois Que somos assim sabemos já de cor Lamentamos muito Por não ter realizado algo maior Ou bem melhor Um voltar pro outro quase todo mês O que é que faz a gente fazer o que fez? Ambos atordoados com estupidez Eu e você na vida juntos outra vez Mas não dói não Só vim para dar parabéns Sim, parabéns para nós Os passionais Parabéns para nós E aos demais Que assim como nós Se vão, volta atrás Que também, como nós Não tem paz Parabéns para nós Irracionais Parabéns para nós Sem rivais Parabéns para nós Parceiros infernais Parabéns para os passionais Música de apaixonados, né? Nessa música eu gravei no meu primeiro disco Ultrapassa Anak cantou Depois Mariana Aydar Gravou recentemente Uma versão lindíssima Mais eletrônica Bacana Você foi diretor musical Do espetáculo Elis e Tom Isso Como que foi essa experiência? Foi um espetáculo muito bem comentado, né? Que repercutiu bastante O Sesc Pompeia Em São Paulo Sempre Não sei se ainda eles fazem isso Mas eles sempre faziam Um evento anual Com algum tema Específico, né? Nesse ano Eles fizeram Eles escolheram Que se juntou Parece que dez críticos Escolheram os seis Melhores álbuns De todos os tempos Então foi eleito O Elis e Tom Foi um deles, né? E a Então era Assim Você tinha que tocar O disco inteiro Do começo ao fim Né? Mas numa nova versão Assim Mas tinha que ser Do início ao fim E é um LP, né? Então tinha lá Do A e do B E aí eles chamavam Eu O próprio Sesc Chamava os intérpretes Nesse caso Eles chamaram Foi o João Bosco A Jussara Silveira E a Angela Maria E me convidaram Pra fazer Os arranjos E a direção musical Então foi maravilhoso, né? Aí montei uma super banda Que era o André Memari Mané Silveira Sérgio Rez É uma banda espetacular Fantástico Você também fez um livro Né? Recentemente O Visões Que foi Ah não O Visões É uma música minha É uma música minha Que tá no meu disco Que fiz com a Seu Mar Uma parceria minha Com o Luiz Tati E tem a Jujuba Que é uma editora De livro infantil Que usou a música Visões E fizeram um livro Sobre isso Um livro infantil Bacana Nossa Composição Num outro formato É incrível, né? Assim A gente faz alguma coisa E de repente O trabalho que a gente faz Pega um outro Lado que a gente nem imagina Com a Seu Mar Você também tem bastante História aí, né? Tenho A gente fez A música que eu Cantei No primeiro Que é Alguém Total Tá no disco Que eu fiz com a Seu Mar Esse disco Ele veio por conta Do Festival da TV Cultura Do ano de 2005 Que a gente participou Convidei a Seu Mar Pra cantar, né? Então a gente fez A música show Que a gente tocou Fez muito sucesso E a gente foi convidado Pra fazer um disco É... A princípio Era um convite Fazer um disco Voz, violão Eu e a Seu Mar Mas eu resolvi Com... E com as músicas Que eu já tinha, né? Mas eu resolvi compor Tudo músicas novas Do lado do compositor Falou mais alto E montei uma banda Que era a mesma banda Do festival Que era uma banda acústica Então... E funcionava muito bem Músicos sensacionais, né? Era o Webster Santos O Sérgio Rez O Du Moreira O Miltinho More E a gente... Que é o que... Que a gente tocou No Festival da TV Cultura E aí eu montei essa banda E a gente comecei a compor Aí eu peguei... Assim... Pra entrar dentro Do Universo da Seu Mar Eu chamei... Convidei... Eu fiz as músicas E convidei parceiros Pra fazer letras, né? E dentro do Universo da Seu Mar A gente convidei O Chico César O Zé Cabaleiro A Zélia Duncan O Zila Espíndola Kleber Albuquerque Então esses foram meus parceiros O próprio Luiz Tati Esses foram meus parceiros Pra esse disco com a Seu Mar E a gente fez um ano De lançamento Do disco A Show, né? E foi... A Seu Mar é maravilhosa, né? É uma voz incrível, né? É... E é uma musicalidade Impressionante, assim É muito bom Trabalhar com ela Fica até fácil, né? Flui, né? É... Aí você me pergunta Por que eu não gosto de cantar? Não precisa, né? Você já participou De vários festivais internacionais Também, né? Como foram essas experiências? Os festivais como apresentação, né? Não é festival de música Concorrendo De premiação, né? A maioria deles eu trabalhei com a Ná Mesmo Foi... Porque todo show que a gente montava Balangandanzo Estopim Esse sempre Acabava indo pra um festival, né? Na Espanha Em Buenos Aires E não tem jeito Vira, vira, vira E você sempre tá com a tua irmã, né? Sempre compondo E cantando com ela, né? Eu acho que Recentemente Assim, ultimamente A gente tem Trabalhado só Especificamente num disco Porque ela tá trabalhando muita coisa Né? Só esse ano Ela gravou Na Izé Naquela com Zé Miguel Wisnik Ela trabalhou com Passo Torto Trabalhou com Rodrigo Campos Trabalhou com Romo Frois Com Meta-Metal Né? Então ela tá sempre De vez em quando Ela é chamada pra tocar Com alguma orquestra Recentemente foi com A Orquestra Sinfônica De Porto Alegre Então ela tá Também na carreira dela Assim O trabalho dela com André Memari, né? Que é lindíssimo Que trabalha E por outro lado Eu tenho feito Muita produção E muita parceria, né? Que nessa que eu falei Da Patrícia Bassa Há várias parcerias Conhece com a Juliana Quartes, né? Então a gente vai vivendo Essa coisa paralela Mas aí a gente se junta, né? Acaba o negócio Eu mostro pra ela, né? O que você acha disso? Ela me mostra umas coisas Então E vira e mexe A gente tá fazendo Um show Agora a gente vai fazer Um show Aqui em Curitiba Do Balangandance Que é um disco de Depois do Balangandance A gente já gravou O Meu Quintal E já gravamos O Embalar E estamos na carreira Do Embalar Que a gente tá fazendo show Por aí com o Embalar Mas Querem que a gente faça O Balangandance Então a gente tá sempre Voltando a fazer, né? Muito bacana a parceria Não adianta, né? De família não tem como Separar as coisas, né? É E a gente tem Assim Não é que a gente É que a gente tem Uma afinidade musical A gente podia não ter, né? A gente pode ter uma afinidade A gente podia ter Uma afinidade musical E não ser Também ter afinidade De irmãos, né? Tem família Que acontece isso, né? Mas a gente tem Afinidade de irmãos E musical, principalmente Então por isso que funciona Você, né? Atua mais na área Da MPB Mas ainda assim Tem muita orquestra Que convida você Pra fazer arranjos Composições Enfim, tocar Como que é isso? Tem muita diferença De uma pra outra Ou na hora da composição Você pensa da mesma forma? Eu acho que é a mesma forma É música, né? Inclusive em termos de dificuldade Às vezes Você fazer uma coisa Mais simples É mais difícil Você tem dois instrumentos Pra fazer É verdade É mais difícil A orquestra amplia As possibilidades E de certa forma Não vejo muita dificuldade Pra fazer Eu acho que é o mesmo processo Se eu resolvo, sei lá Seis ou sete linhas Pra ir trabalhando Eu acho que isso É só ampliar essas linhas Não é muito E são sempre repertórios Voltados à MPB Ou você acaba compondo Para as orquestras Algo mais erudito? Não Geralmente são Ou músicas minhas Ou algum trabalho De que eu participo De alguma forma Então Sei lá Teve um show Da Jazz Sinfônica Com a Zélia Duncan Então Eu fiz um arranjo Teve um evento Com o Arnaldo Duntunes Também Que participou É tudo Coisa que está próxima Teve um show Só com o Luiz Tati Aí eu fiz dois arranjos Aí não tinha como Não fazer, né? É Mas é que tem vários É É que eles não me lembram Porque eu estou próximo Ah, não Às vezes Também faz alguma coisa Eu acabo escrevendo Mas O trabalho com orquestra Mesmo De composição É o que eu estou fazendo agora Que eu vou lançar agora Em setembro, outubro Que é o Amazônia Orbita Muito bacana Dante, muito obrigada Pela sua presença Aqui no Papo no Café Foi muito bom Foi mesmo, né? Muito bom Poder conhecer um pouquinho Mais da sua história E queria encerrar com música Então Mais uma Tá, a gente falou Dandana Isso, uma Dandana Uma que é a música É bom Estadinho É o Estopim Nada é tão fácil No início Nem no percurso E nem no fim Nada é tão natural Nada é tão trivial Nenhuma flor Nem todo jardim O amor que é simples Se complica E todo amor Vai ficando assim Um faz algum sinal O outro já interpreta mal E o que era banal Vira um estopim Sim, detonou Foi um caos Nosso amor E a bem Não tão bem Mas enfim Bem normal Complicou Quando eu comentei Que era tão triste O seu olhar Meu olhar Como assim? A tristeza Vem de você pra mim A tristeza De um olhar Vem do outro olhar Vem de tanto olhar Como assim? Pelo olhar Pode haver Um motim Não entendi Mas senti Que era o fim Muito obrigada Muito sucesso Vem, Zé Ferreira Obrigado Amor 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 Legenda Adriana Zanotto